157 milhões de reais de investimentos, 1720 metros de extensão. Estes são os números da nova ponte de Xambeuá, aquela ponte sobre o rio Araguaia que vai fazer a ligação Xambeuá-Tocantins à São Geraldo da Araguaia, lá no Pará, pela BR 153. Olá Brasil, olá você que nos acompanha. Manhã de terça-feirona, 23 de novembro do ano 2021, amanhã com clima para chuva. E nós mostrando essas imagens aí, o pessoal trabalhando forte e firme ali em cima da ponte, fazendo mais a preparação de mais uma viga para ser concretada. Já foi concretada uma lá do outro lado e agora estamos preparando a ferragem do lado de cá para concretar. E aí mais um vão será lançado. A obra está a todo vapor. Essa obra iniciou em abril do ano 2020. O Tarcísio de Freita assinou a ordem de serviço e imediatamente os trabalhos iniciaram, não pararam mais, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, o empenho do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, trabalhando por um Brasil melhor, realizando esse sonho do nosso povo, há mais de 40 anos, esperando. Muitas promessas, muitos blá, blá, blá. Aqui chegou até vir, na nossa região, o ex-presidente Michel Temer. Veio em setembro de 2017, dizendo que as obras iniciavam em janeiro de 2018. E ficou só na conversa mesmo. Veio fazer uma capa aí para os políticos que eram aliados do lado dele, né? Meti. Olha aí, ó. O pessoal trabalhando forte e firme. Começou a serenar aqui em São Geraldo, em Xambioá. Nós estamos em Xambioá, esse lado aqui é de Xambioá. O pessoal trabalhando ali. E do outro lado ali, estão fazendo a preparação para ser lançada mais uma viga. A gente esteve ontem aqui. Mas aí eles não deu tempo de finalizar. E ali estão trabalhando, ó. Estão preparando. A gente veio para acompanhar. Não sei se vai dar para a gente fazer o trabalho, que já está começando a chover. Aí você está vendo a movimentação. Os carrinhos já estão sobre as treliças. Dois carrinhos sobre as treliças. Para transportar a viga que está em cima ali daquele vão. Para ser transportada para aquele vão lá, ó. Já foi lançada uma. Falta ser lançada a outra. Trabalho magnífico aí. O pessoal trabalhando. Na construção da ponte do Rio Araguaia. Mandar um abraço para o Isanias. Nosso amigo Louro. O nosso amigo também, o Fernando. Fernandinho aí, engenheiro responsável. Todos os colaboradores aí da empresa do consórcio Chambel A. A Gaspar e a Arte Leste. O pessoal também da KCC, Perfurações Especiais. O nosso bom dia. Começou a chover, mas eles estão trabalhando ali. A movimentação do guindaste. Estão levando umas ferragens. Acredito, lá para aquele trecho lá de São Geraldo. Para finalizar a questão dos pilares que estão sendo feitos por lá. Então, assim, gente. O trabalho continua todo vapor. A previsão dessa obra que seja finalizada em setembro de 2022. A obra está orçada em 150 milhões de reais. É mais uma obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Brasil. E o melhor. Não se vê falar em desvio de recursos. Por isso que as obras do nosso presidente andam tão rápido. E as coisas acontecem. Hoje, quem trabalha, as empresas prestadoras de serviço para o governo federal. O dinheiro cai na conta. Não é desviado. Igual no passado. Deixaram várias e várias obras inacabadas. O presidente corrupto do passado. Era uma quadrilha formalizada, na verdade, para destruir o Brasil. Mas para a grande mídia, os grandes canais de TV, não todos. Mas para eles, estão com saudade do passado. Porque eles faziam muitas mídias, muitas divulgações. Para pegar o real. Eu não queria saber se a obra estava acontecendo ou não. Mas fazia aquela fantasia bonita. A coisa mais bonita do mundo. E, afinal de contas, era só o blá, blá, blá. Então, nós estamos aqui. É só uma nuvezinha. O Sereno já passou. Está passando, né? Espero que a gente consiga hoje fazer a transmissão desse lançamento de uma viga ao vão ao outro. Os trabalhos estão concentrados aqui do lado de Chambeuá na questão da fabricação das vigas e da colocação das vigas também. Já lá do outro lado de São Geraldo, a concentração está para finalizar a questão dos pilares. Acredito que esse final de semana, agora, até o final de semana, vai ficar faltando pouca coisa para eles finalizarem ali os pilares do lado de São Geraldo da Araguaia. Os que já estão feita a perfuração e concretadas as estacas. O trabalho lá no vão central, as máquinas continuam trabalhando, fazendo a perfuração, todos os detalhes. Depois de perfurado e feita a concretagem das estacas, aí vem o trabalho de fazer os blocos. Depois dos blocos, é os pilares e aquela travessa de cima, né? Então, aí, nós estamos acompanhando. Não sei se vai dar de eles lançarem essa viga agora pela manhã. O previsto era para começar os trabalhos agora. Mas o clima manceu inubrado aqui e começou a chover. Então, você que nos acompanha no nosso canal Giripoca da Positiva, na nossa página do Facebook Giripoca da Positiva, no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, os nossos agradecimentos. Você também acompanha essas imagens através dos canais dos nossos parceiros. Márcio Ribeiro Vlog, em São José dos Campos, Tubal no Vale da Bahia, Ponta do Abunã, do David Beca, lá no Acre com Rondônia, Raimundo José Visão 360, no Piauí. Como estamos falando, ó, aqueles carrinhos ali, ó, já foi colocado, a treliça, ontem a gente acompanhou, eles colocaram os carrinhos, assim, é um, o outro lá, ó, a viga está lá, entre as treliças e outra, para que possa ser lançada de um vão ao outro. Olha lá, uma treliça que já foi lançada, né, tem mais de semana, estão agora preparando para lançar a outra. Era para começar agora, os trabalhos agora pela manhã, mas começou a chover aqui em Xambioá. A você nos acompanhando em todo o Brasil, fica ligado com a gente, nos acompanhando sempre aí em nossas redes sociais. Giripoca da Positiva.